Bom dia, família. Bom dia, bom dia. Sabe quem vai falar de você? Quem vai falar de você é aquela pessoa que você chamou pra trabalhar e ela preferiu ir pro samba. Aquela pessoa que você chamou pra trabalhar e ela foi fazer eu jogar o futebol dela, né? Que ela sempre joga e não vai abrir mão do futebol dela por nada. Porque as pessoas morrem e não levam nada. Então eu vou jogar meu futebol, vou tomar minha cerveja, vou fazer o meu samba e você chamou ela pra ir contigo. E ela fez corpo mole. Você estava cansada? Ai, eu tô com uma preguiça hoje, caramba. Tô com uma preguiça terrível, eu não vou conseguir com você. Mas bom trabalho pra você lá, bom curso, boa disciplina. E eu segui, segui em frente. Continuei estudando, pesquisando, me dedicando e doando meu tempo. Doando o tempo do futebol, doando o tempo do samba, o tempo do pagode, o tempo da festa. Porque eu entendi que realmente a vida pode acabar a qualquer momento. E eu realmente não vou levar nada daqui. Mas não é sobre isso. É sobre de que forma eu quero viver aqui. O que eu quero realizar aqui. E eu quero ir pro samba. Eu quero ir pro futebol. Eu quero fazer festa. Claro que eu quero. E quero muito. Se bobear, eu quero mais do que você. A grande questão é que eu quero fazer tudo isso com as contas pagas. Quero fazer tudo isso com a cabeça no travesseiro, sossegado. Morando numa boa casa que eu sonhei e idealizei. Ter um bom carro que eu sonhei e idealizei. E ter realizações através do meu trabalho. Por isso que eu abri mão do samba naquele momento. Eu abri mão do futebol naquele momento. Eu abri mão da festa naquele momento. Pra um dia, quando voltar pro futebol, pro samba e pra festa, entrar pela porta da frente. Mua!